E aí pessoal, acabamos de desembarcar aqui no Rio de Janeiro Estamos naquela praça que foi revitalizado, centro que foi revitalizado Onde foi construído aquele museu do futuro Olha ele aqui, olha ele aqui Infelizmente não está aberto hoje para visitação por causa do carnaval Infelizmente Arroz ali Não, ficou bonito, realmente ficou bonito essa parte aqui Agora está passando um bloco ali, olha lá Está passando um bloco ali de carnaval O calor está esquentando Aí é o navio Olha lá o bloco passando ali Muito legal aqui esse museu Museu do amanhã que eles chamam Olha ele